Tá ruim pra você? Tá difícil esse período de pandemia? Conta pra pagar, boleto atrasado, o convênio médico que tá um inferno, conta de telefone, celular tá difícil, botar crédito, pegar metrô lotado, busão, mano, suado, né, no busão, com ar-condicionado quebrado pro trabalho, pegar duas horas, puta, pegar o trem, do trem pro metrô, do metrô e pro busão, chegar no trabalho, trabalho com aquele ambiente horroroso, pandemia, todo mundo desanimado, sujeito com um colega de trabalho, um familiar, um amigo, um parceiro morreu de corona, tá difícil, tá complicado, né? Mas fica tranquilo, respira tranquilo e feliz que o nosso presidente Jair Bolsonaro está pensando na gente, está pensando especialmente em você, trabalhador, sujeito que acorda cedo, dorme tarde, dor de cabeça, problema todo dia pra se solucionar e nesse período de pandemia, sequer pode ir pro boteco no final de semana pra dar uma espairada. Pois muito bem, nós vamos falar sobre Banco do Nordeste. O que diabos o Banco do Nordeste tem a ver com você? Que às vezes nem é do Nordeste, é do Norte, é do Sul, do Norte, por exemplo. Norte é terra da minha querida mãe, muitos de vocês não sabem, muitos se surpreendem até quando eu falo isso, não sei porquê, mas a minha mãe é paraense e a minha infância toda eu peguei busão lá três dias para ir para o Pará, para comer açaí com farinha, filhote, tacacá, cupuaçu, sorvetinho gostoso da Cairo. Esse muito mais você só vai encontrar no Pará. Ia lá para a Nanindeua. Nanindeua é a cidade dos meus tios e minha mãe nasceu em Santa Isabel, né? Então eu sempre fiquei, na infância toda a gente pegava um busão e chegava lá e ficava lá um tempo no Pará com os parentes. Mas enfim, o que diabo o Banco do Nordeste tinha a ver com você? Você vai saber logo depois de dar aquela, por falar em Pará, dar aquela éguada, dar aquela, mano, paulada da gota serena. Você vai dar assim, pá, vai falar desse canal mais do que a nega do doce, como diria minha mãe também, se inscrevendo aí no canal, clicando no sininho, no sininho, sininho do Vero Peso. Sim, pra receber as notificações, sininho, sim, você vai apertar esse sininho com a potência de quem acabou de tomar aquele estônico do Vero Peso, que as mulheres fazem lá, que te vendem, que dá. Você sabe o que o estônico faz, você sabe do que eu tô falando, o que o estônico do Vero Peso faz, você sabe. Mas com essa força, você vai apertar aí no sininho, vai entrar no nosso Discord também pra mandar sua sugestão de lei e... esqueci a última coisa, o nosso Telegram também pra você já receber, ó, rapidão já tudo que vai saindo aí da Câmara dos Deputados diretamente no seu celular fone. Muito bem, Banco do Nordeste, o que ele tem a ver com você? O Banco do Nordeste está entre as estatais, né, loteadas por Jair Bolsonaro para o Centrão. Eu duvido que eu sentado na cadeira presencial, vai aparecer o senhor Renan Calilhos lá e falar Eu quero o Banco do Nordeste pra mim. Eu duvido que isso venha a acontecer. Eu duvido que isso venha a acontecer. E o Banco do Nordeste, muito sensível ao momento de pandemia e de crise que nós estamos vivendo hoje, decidiu aumentar em 51%, em 51% os gastos com sete diretores. Sete diretores. Esses sete diretores, meus amigos, levarão para casa, somados, fala, sete diretores. Quanto será que custam sete diretores no Banco do Nordeste? Sete diretores no Banco do Nordeste? Vai lá, vai custar o quê? Um milhão? Dois milhões? Três milhões por ano? Três e meio? Quinhentos mil pra cada um? Um pouco mais? Um milhão pra cada um, vai? Sete milhões? Sete diretores, sete milhões, né, um milhão pra cada um pra casa, tá bom, né? Dez milhões e seiscentos mil reais. Dez milhões e seiscentos mil reais. Você acha que deputado ganha muito? Você acha que um senador, que um juiz, que um promotor ganha muito? Super salário de, né, trinta, quarenta, cinquenta mil reais? Pois é, senhores, cada diretor do Banco do Nordeste durante o ano de 2021 vai levar para casa do seu suado trabalho de pagador de impostos, cada diretor, cada um deles individualmente, individualmente vai levar mais de um milhão, duzentos, trezentos mil reais pra casa. Mais de um milhão, mais de cem mil reais por mês cada um vai levar. Isso no momento de pandemia, né, no momento tranquilo, né, no momento que tá sobrando dinheiro do pagador de imposto, né, pra ficar pagando diretor de banco estatal. Do total desse aumento de gasto previsto pra cúpula do banco, o maior aumento é no repasse da participação nos resultados aos diretores, né? Então o banco estatal pega o seu dinheiro, faz o investimento, aquele investimento dá um retorno. Esse retorno volta pra você que fez o investimento, pagador de imposto? Não, vai pro diretor do banco e essa participação no investimento que você fez com o seu dinheiro foi de novecentos e trinta e cinco mil pra um ponto oito milhão de reais. Aí a gestão, Paulo Guedes, né, no momento de crise, vamos fazer o quê? Cortar gasto? Vamos fazer o quê? Privatizar? Vamos fazer o quê? Cortar super salário? Não, vamos praticamente dobrar, dobrar. O sujeito já tava ganhando muito acima do teto de gastos do funcionalismo público, né? O sujeito já tava ganhando ali, no teto de gastos do funcionalismo público, pra quem não sabe, é o que o texto constitucional determina, que o quanto, o máximo que o funcionário público pode ganhar, que é trinta e nove mil reais, é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O sujeito já tava ganhando mais de cinquenta mil reais por mês, agora o sujeito tava ganhando mais de sessenta mil reais por mês, aliás. Agora vai levar mais de cem mil, cem mil, tá bom pra você? Dá pra fazer um pé de meia? Dá pra comprar uma casinha? Uma mansãozinha, talvez, né? Dá pra comprar um chocolate aí, momento de Páscoa, alegria, celebrar aí Jesus Cristo. Pois é, a celebração dos diretores do Banco do Nordeste vai ser muito boa esse ano, com um bônus bem gostoso. Lembre-se, sempre que você acordar pela manhã, fala, eu vou trabalhar pra pagar o bônus dos diretores do Banco do Nordeste. Eles são grandes economistas, estudaram muito pra estar no quarto, se qualificaram muito pra estar no quarto, são pós-doutores em economia na Universidade de Chicago, se bem que a Universidade de Chicago não tá falando muita coisa esses dias no Brasil, né? Pós-doutor na Universidade de Chicago? Não. Ele só é amigo de um deputado do Centrão. Quando você acordar, pensa nisso, vou trabalhar pra pagar imposto, a metade de tudo que eu ganhar no consumo vai ser imposto, depois mais outro 30% do que eu ganhar no salário já vai ser cortar de imposto pra pagar. Pensa nisso, uma das coisas que você vai estar financiando é a participação nos lucros, dos investimentos feitos com o seu dinheiro pelo Banco do Nordeste. Antes de dormir, pensa nisso também. Olha pro céu e agradece o papai Bolsonaro. Um abraço! Um abraço! Amém.